Já é a continuação, eu tinha feito gol, então a gente volta, acaba de começar o jogo 2 a 0, a gente está ganhando Então vamos lá, vai, vai, catar a bola, meu filho, mais força nessa peruca, jumento Mas é um jumento, é um homem pessoal Então falando de novo pessoal, se vocês são homens de verdade, coragem Vocês faziam as coisas que o LaFelix faz, eles fazem cada um que eles, duvido vocês fazerem, duvido Nossa, estou, gol do Pato, mas ele é ruim demais, mas finalmente ele fez um bom Mas também foi na cagada, hein, fala aí, que eles falam, bandeirinha ali, as câmeras ali Pelo menos a câmera se mexe também, o cara também se mexe, porque pés da ciminha a gente não faz nada Aí viram aí, ó 3 a 0 pessoal, 3 a 0 A gente estava normal, a 0 a 0 Agora colocamos o Marinho, Danilo Fiquei mais confiante E eles também até que ajudaram um pouquinho, passar a bola no meu filho Não, 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 não posso, não, né? Ah, vai, que o cara vai conseguir fazer isso na vida real Só se for os melhores jogadores Então, gente, escreve, por favor, no comentário, como que você pode jogar com o Brasil, com a Espanha, assim Eu não consigo, gente, estou tentando faz esses dias ali, né? Não, 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 não Aí vai ficar no Marinho, ele tá seco muito bem, tá ficando muito ακada Nossa, o Romarinho joga Esse Romarinho joga que joga Sozinho Nenhum jogador não consegue fazer isso Além do Romarinho Vamos lá, tentar virar o Romarinho O Romarinho, o Romarinho O Romarinho, o Romarinho Vamos lá, tem que passar aqui também Marinho Marinho de volta Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Isso, tô E errou Ah, pensei que a bola era pra mim Você deve carregar o Romarinho do Sol Não, acaba logo isso aí, pessoal Quero fazer alguma coisa logo Cansado, tô nas contas aqui Fazer 20 minutos Cansado, pessoal Dormi duas horas no metrô Dormi oito horas Muito linda, mano, pessoal Nossa, que cara merda Parece uma menina correndo Sempre eu era com essa menina ainda Nossa, que caralhozão ainda é o Danilo Certeza que é o Danilo O Danilo da Pint ali Gente, eu queria saber o que aconteceu com o Jorge Henrique Ele jogava no Corinthians no Iniciano de Lutar Se souber, por favor, coloquem no comentário Vamos lá, o que aconteceu com ele Vamos lá, o que aconteceu com ele E Federico, que nome é esse pessoal? Ele vai me dar uma pancada no cantinho 4 a 0 70 minutos ainda Que rápido Ah, falta Não, agora foi falta, Juiz Que vacilão Ah, não Ah, não Ah, não Aqui falta o que, Juiz? Vai cagar Juiz, besta Sai, goleiro Sai, goleiro Sai, goleiro Parece que o caso torna um gol Esse campeonato Depois não torna nenhum gol, pessoal O Danilo da Pint ali 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 Olha Esse é o Rumarinho Só vi, hein Vamos ver Ah, Rumarinho Não, não Não foi falta Não, Juiz Não Juiz Chato pra dedé Tentei tirar a bola Só isso Vocês viram a guardinha lá atrás, pessoal? Acho que tem guardinha Estava na câmera Vai 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 Gente Esse que é jumento de verdade Isso é Vai 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 A a a pra fora ai A a a a Ai a a a E aí ela podia chutar mais pra cima, na gaveta não podia chutar eu gosto dessa bola pessoal é um pouco parecido com a diabulante não que ela parecida que é a diabulante, eu gosto dela mas não sei, ela tem uma coisa que é da hora nossa, tanto pandemia a gente vai faltar tá 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 Acabou o jogo? Não, travou Não, travou Não, travou Não, foi falta Ah, não, agora vou acabar de novo Ah, não, travou O que você tá vendo nesse jogo, pessoal? Olha lá! Você tá vendo a cola deles, olha lá! Quase que eu tô vendo, vamos clicar aqui, não? Ah, falta... Não, não! O Cassio expulso vai já ser muito fácil! Aí! O laço dos caras! Esse cara mandou pro fundo da rede, mano! Olha! É impossível fazer esse gol, não! Muito suave, mano! Bota um pra mim! Ah, também tira assim! Fica goleiro em campo! Vai, goleiro! Mas vamos ver aqui no goleiro, viu? Fala do gol! Ah, velho! Ah, velho! Que coisa! Nãããããã! Que jouzão! Se vocês viram caras mais bestas que aqueles, podem falar! Que vocês são bestas Podem falar, não sei E gente, por favor, coloquem seus vídeos também Se inscrevam no meu canal E coloquem seus vídeos pra mim ver também Vocês fazendo FIFA 14 Zulando Zulando bastante E meu goleiro forte Sai, goleiro Que jumento Nossa Ai, sai, de novo Mas isso daí é um besta Nenhum, pessoal O que querem gribla Zagribla me isso Sonar isso Não, sai, goleiro, sai, goleiro Vai, super Ai, pessoal Agora é a hora de fazer de Não De cobertura Maldito Não O marinho vermelho O marinho não O marinho não Não, não, não Ai, não O marinho Ai, não, pessoal Ele é o melhor jogador Se ele tomar o segundo Amarelo Mais um cartão Já era, gente Pode que vamos Do salvo Do salvo O marinho O melhor jogador Como ele fosse o Messi Pra mim Gente, quem que você acha melhor Entre Neymar, Cristiano Ronaldo E Messi Coloquem ali No comentário E se inscreva-se No Meu Canal Sem zoeiro, pessoal Se inscrever, irmão Se não Eu vou Vou ligar Gente, assim Pra comer, vale Não, gente Não é possível Já tá Quase 14 minutos Aí no vídeo Vou ter que pular, hein, pessoal Isso Ele foi mal Vou ter que passar Vou ter que ter Mais uma continuação Mas que medo Então falou E tchau, tchau, pessoal